O Brasil ontem numa partida impressionante, muito acirrada, conseguiu aí um resultado importantíssimo. Venceu os Estados Unidos jogando no sul do país por 83 a 76, uma partida em que o Brasil teve alguns momentos de pau a pau ali com o placar com a equipe americana, mas com as jogadas de Léo Mendel, as jogadas de Bruno Caboclo, desse grande Igor amador da seleção brasileira, Jorginho Lucas Mariano, o Brasil foi feliz e conseguiu vencer a equipe americana em seus domínios gaúchos. Vale ressaltar, Samuel Sintra e Marcos Rogério, que o Brasil, com essa vitória, está classificado para o Mundial de Basquetebol, que acontece no final de agosto, a partir do final de agosto, no Japão, Indonésia e também Coreia do Sul, os três países que sediarão, portanto, esse Mundial de Basquetebol 2023. O Brasil vai com chances, tem elenco para isso, para fazer um bom Mundial e, quem sabe, buscar as quatro primeiras colocações, e, quem sabe, chegaram até a final, não é, Marcos Rogério? Com certeza.